Vamos todos dar música ao nosso público. E vou começar pelo jogo número 1, evidentemente. Se é pelo princípio, começamos pelo princípio. Chama-se Nananã. É muito fácil para quem não consegue decorar as letras. Temos 4 temas, 2 para cada equipa e 30 segundos para responderem. Um dos elementos de uma das equipas faz o favor de vir aqui, ao palco, junto de mim, e de escolher um destes 4 envelopes que eu tenho. Cada um deles tem uma palavra que é uma espécie... Ou não, é mesmo uma pista. Ele vai ter de trautear a canção para os elementos da sua equipa a acertarem na canção e também no cantor. Dois pontos para o título e um ponto para o nome do cantor ou da banda em questão, se for uma banda. Quem vem da tua equipa, Zé, és tu que decides? É o Gonçalo. Gonçalo, bora aqui. Vamos para o Corajoso. E as pistas são trevo, liberdade, doce ou sobreviver. Qual é que escolhes? O azul. O azul? É por causa da cor. Sobreviver. Ok. Podes abrir. Percebeste? É fácil. Não podes dizer absolutamente nenhuma palavra. Estás preparado? Reconheceste? Sim? Posso lançar o tempo? Tempo. Eu vou sobreviver. Blorie Geinner. E ooooh! I should have changed that stupid love, I should have made you leave your key. If I have known for just one second, you'd be back to bother me. Go, now go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Watching the one who tried to hurt me with a bite, they think I'd crumble, they think I'd let out and die. Oh no, not I, I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my love to live, and I've got all my love to give, and I will survive. I will survive, hey, hey. Sobeviveram ao primeiro tema, senhoras da equipa A, muito bem. E agora a equipa B. Luís, quem envias para o palco? Primeiras senhoras, Diamantina. Diamantina. Trevo, Liberdade, Doce. Qual? Este, cor de laranja. Liberdade, olha, é uma bela palavra. Podes começar a abrir? Ops, ops. Reconheceste? Já. Seres desconfortável? Troteia. Sim. Posso mandar vir o tempo e tempo. Na 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 na. I want to break free. I want to break free. E. Queen. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. E. Queen. I want to break free from your lies. God knows, God knows I want to break free. Doce, as doces, as doces. O trevo, para vocês, vocês precisam de sorte. Já? Sentes-te confortável? Não. Mas pronto. Pode ser? Olha lá, o trevo ainda está a pé. Não, não está a pé, o trevo. Ação, tempo. Desculpa. É da Silvia as Grandes. Isto não vai lá de nenhum. Olha, que tal tentares lembrar-te do referão? Onde é que ele está? Eu lá sei. A anca é necessária para esta música. A anca. É uma lambada qualquer. Anca cá. Olha, isto não está a dar com nada, que eu não sei. Olha, o que é o número disto. Nós até te ajudávamos com um pouco assim. Queres que eu venha alguma avisar? Só ler eu tenho, mas agora não sai nada. Ah, eu senti uma palavra. Olha, esquece. Já foste. Não faz mal fantasia. É seríssimo. Este momento é seríssimo. Seríssimo. Equipa. B, querem tentar? Tentamos. Tentamos. E se tentarmos e falharmos, o que é que acontece? Vai, Heitor. Vão para casa mais cedo. Exatamente. Se a Silva não conhece, eu não conheço. Ah é? Vocês conhecem todos a mesma coisa? É. É. Claro. Ah! Já sei. Ah! Agora não sei, José. Na 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 na. Não, não é nada disto. Espera. Não é nada. É isto. Na 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 na. Espera, calma. Através? Toca. Macarena. Na 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 Só se vive uma vez Apaga o televisão E siente teu transistor E siente umas coisas que lindas por os pés Bate pra bailar E conta logo até três One, two, three Não vale tentar influenciar o nosso maestro, Luís Represas Não, 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 ele de mais que ninguém pode provar que isto é um tremendíssimo plágio Que leva qualquer santo a uma confusão Desculpa A sério? Ah, pois é É? Então Vai dar-te o cuero para a alegria, Macarena Ok? Mas ainda temos direito uma Agora são vocês, para Vai, atira-te Sim? Espanhóis plagios Olha, sorte, Heitor, sorte Eu não alento, senão eu vou te dar a volta Olha, atrevo-te a errares Percebeste a piada? Espera lá, não sei Estás? Posso te lançar o tempo? Pode perder Ah, tempo Tempo Pronto Ah, já sei Ah, já sei Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Ideais, expectativas desleais I'm falling, falling, falling into the night I'm falling, falling, falling into the night Vanessa da Mata, Ben Harper, lindo Não íamos tentar acertar nós Pois não, não Está muito bem E começaram muito bem, muito bem Vamos então à pontuação A equipa teve Três pontos E a equipa B Teve três pontos também Estão empatados Antes de avançarmos para o segundo grupo Quem? Isto é a claque da equipa A? Sim Isto é a claque da equipa B? Hoje está a claqueênico Bingo Estou em gorgeous Eu não tenho claque Estou em Estou em Estou em Estou em Estou em Estou em Me E o que é que nos vais dar? Vou cantar o tema do Zé. Chama-se Sonhador. Ok. Eu sei, tu foste o sonho, eu fui o sonhador Foi muito louco esse nosso amor Mas a saudade já não faz sentido Embora faça por esquecer Eu sei, tu foste o sonho, eu fui o sonhador Quando acordar não vou chorar de dor Porque a saudade já não faz sentido Tu foste o sonho, eu fui o sonhador Obrigada, Gonçalo! Muito obrigada! E quem vem até aqui da Equipe B? Quem vem até aqui da Equipe B? És tu, Diamantina? É! Vim a cantar agora! Nem mais! Nem mais! Eu pedi a todos agora para cantar comigo então! A Diamantina é fadista, portanto não podemos brincar em serviço Atenção! Vamos lá! Se vai cantar o fado É! 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 É!